Um, um, totalmente relaxado, isso, bem relaxado, muito bem, respirando, relaxando, agora você vai relaxar sua mente também, relaxar, agora a mente vai relaxar, imagina os números de um quadro na frente de vocês, respira e relaxa, respira e relaxa, isso, em determinado momento eu vou perguntar, em determinado momento eu vou perguntar, vocês vão responder somente com a cabeça, sim ou não, consegui imaginar o quadro na frente, porque desse quadro tem vários números, vocês vão apagar esses números, de 100 até 1, a quantidade enorme vai apagar o cem, apaga o cinal, vai apagando, vai apagando, vai apagando, isso, bem, agora os números E agora vamos viajar para um local seguro.